Eu até queria que o carro passasse só para mostrar, que aí vê o tamanho desse carro. Eu não, porque... Claro, ia sair mais, 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 mais. Ia ajudar? Não, era só para vir. Isso aqui, assim, aquele dia estava mais. Olha o carro. Já é, vamos colocar lá. Até aqui, olha. Daí, não ajuda. Mas não sabe, mãe. Não tem ideia do estrago para vocês. Não, não tem ideia do estrago. Não tem ideia do estrago. Não tem ideia do estrago. Não. Um uno ia se meter e eu fiz o final que não se metesse, porque aquele uno ia... Um uno velho. Tudo isso para ver. Não tem ideia do estrago. Lá já é um altinho. Não tem, é só aqui nesse meio. A casa da Luzinha aqui é o que está sendo filmado mais.